Hoje em Londrina para anunciar a construção de uma obra bem importante lá para a região. Serão investidos 30 milhões de reais na construção do viaduto da PUC, no trecho urbano da BR-369. A previsão é que a obra fique pronta em 15 meses. Ao chegar no norte do estado, o governador foi recebido com protestos, como você vê aí nas imagens. E agora a gente vai ver imagens de Foz do Iguaçu, na região oeste do nosso Paraná. Em Foz do Iguaçu, olha só a Ponte da Amizade chovendo por lá e neste momento 27 graus. Obrigado. A seguir, é para ver ou também dá para comer? Uma artesã criou pontos turísticos comestíveis de chocolate. O RIC Notícias já volta.